Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para mostrar rapidão para vocês como a gente pode fazer para gerar um, entre aspas, executável do Java, de um projeto utilizando o VS Code. O JAR é uma forma que o Java empacota os projetos em um único arquivo para que ele possa ser distribuído e executado. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Temos só uma coisa que a gente tem que fazer aqui usando o VS Code. Eu vou criar um novo arquivo aqui no meu pacote principal, então junto do app.java, eu vou criar um outro arquivo chamado main. Poderia ser qualquer coisa. E por que eu tenho que fazer isso? Porque o JAR não gosta muito, como uma aplicação JavaFX, que é o que a gente vai exportar aqui, a classe principal estende de application, o JavaFX não gosta muito disso. Então, a gente precisa criar uma classe que vai ser o nosso ponto de entrada, vai ser a forma que vai iniciar a aplicação através do JAR. Então, a gente vem aqui no main, ele vai ter um public static void main, normal, como a gente está acostumado a fazer. E aqui eu só vou chamar o app.main passando o args. Quem é o app? É a minha classe principal, e ela tem dentro dela o método estático main. Então, é isso que a gente precisa. Se eu clicar aqui em run, dentro da classe main, vai carregar a aplicação normal. Está aqui com o CSS, tudo bonitinho. Beleza? Muito bem. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Super simples. Ctrl Shift P no VS Code. E tem aqui, ó, Java, ou você vai digitar, né, Java, e aí vai selecionar lá, ó, exports, export jar, tá? Clica nele, e aí ele vai dizer, ó, qual que vai ser a sua classe principal? Aqui, você tem que escolher essa classe main que a gente acabou de criar, tá? Ou a classe main que você quiser colocar aí. Não pode ser a app, tá? Não pode ser a classe que estende do Java, é, do, é, application, do JavaFX application. Seleciona aqui, então, ó, o main. Aqui, ó, ele vai pedir pra nós o que nós queremos exportar. Então, a gente chama ele de, é um fat jar, né? Ou seja, ele contém todas as bibliotecas necessárias pra rodar o seu aplicativo. No caso aqui, a gente tá usando o JavaFX, então, ele vai levar aqui as bibliotecas, né, do JavaFX e também as nossas classes, né? Lembrando que esse Target Classes é onde tá as classes do nosso aplicativo, beleza? Então, seleciona tudo isso aqui e dá um OK. Ele vai fazer alguns comandinhos aqui, ó. No final, ele vai dizer aqui, successfully exported jar, né? E aí, enter. Se você olhar aqui, agora, na raiz do projeto, tem o biblioteca.jar, tá? E aí, você pode testar, executar esse arquivo, ó. No caso do Linux, né, java-jar, biblioteca.jar, mandar executar. E olha lá, ele vai funcionar normalmente, beleza? No caso do Windows, se eu não me engano, se você der dois cliques, ele já executa um jar. Se não, botão direito, run with Java, alguma coisa assim, ele vai executar também. Beleza? Então, um videozinho rapidão, só pra mostrar como fazer pra criar um jar utilizando o JavaFX no VS Code. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.